Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui para falar sobre bancada, bancada para lavabo, bancada para cuba, bancada para banheiro, cada um dá um nome aí. Eu cheguei até a postar um vídeo curto aí e gerou algumas curiosidades sobre como que a gente fixa essa bancada na parede, o tipo de chumbador que a gente usa, que parece que algumas pessoas não perceberam, quando não dá para perceber o chumbador, aí o pessoal teve algumas dúvidas, tanto no Instagram quanto no próprio YouTube. Bom pessoal, essas bancadas a gente utiliza para trabalhar com esse tipo de chumbador, uma cantoneira, e a gente consegue fazer e ela fica toda invisível, ela não fica aparente, a pessoa quando olha a bancada de frente, uma bancada como essa aqui, quando vai olhar ela de frente, você não vai ver chumbador, o chumbador vai ficar todo invisível, tanto é que o tema do nosso vídeo vai ser esse chumbador invisível, ele não fica aparecendo, parece que a prancha está simplesmente colada na parede. vocês podem ver que é uma prancha de 8 cm, pequi, nesse caso específico aqui, a gente trabalha quase todas as bancadas nessa espessura, então para ela ficar bonita, unindo o rústico com o moderno, a gente adota aqui na marcenaria, que na minha região também faz bastante, esse tipo de chumbador, eu chamo de chumbador de dupla função, ele serve tanto de chumbador quanto ele serve também para não deixar a madeira, a prancha ter rachaduras nas pontas ou qualquer outra parte. A gente já falou sobre algo parecido com isso aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui no card, a gente usa esse tipo de recurso também para fazer o chapeamento das nossas mesas rústicas, então eu vou estar deixando aqui em cima os vídeos relacionados às mesas e ao uso desse tipo de recurso, tem também, eu vou fazer hoje novamente, mas tem também lá ensinando a fazer o rebaixo para chapear a mesa, que é basicamente o mesmo processo que a gente vai fazer aqui hoje. Então pessoal, está aqui a bancada, aqui ela já está lixada por cima aqui, eu vou virá-la para mostrar para vocês os rebaixos, como que funciona, logo em seguida a gente vai fazer um resto aqui de madeira, a gente vai produzir um rebaixo desse, vai fazer, mostrar aqui como que se rebaça e vai mostrar basicamente como que ele vai ficar na parede e depois, quando a gente colocar essa bancada aqui no lugar, eu vou deixar as fotos aí no vídeo para vocês verem o resultado, então é isso daí, vou virar aqui, vou mostrar os rebaixos aqui já estão prontos, como surgiu essa dúvida, eu já tinha feito esses rebaixos, não consegui gravar com essa peça, mas eu vou mostrar um outro sarrafo aqui, o processo de fazer. esse chumbador aqui em si é dessa outra bancada aqui, que é menorzinho, mas vai dar para eu explicar para vocês como que funciona. bom pessoal, então aqui a gente já virou a peça, essa aqui é aquela bancada, vocês podem ver que aqui já estão os rebaixos para os chumbadores, rebaixo para torneira, rebaixo para saída da cuba, como isso aqui vai ser uma bancada dupla, e aqui vou mostrar mais mais específico, o rebaixo do chumbador. Por que chumbador invisível pessoal? Porque a gente chama aqui, lá depois que você for assentar, que a gente for assentar a nossa bancada, o chumbador, ele vai ficar praticamente invisível, não é praticamente invisível, ele fica invisível. Essa aqui é a borda, quem chegar de frente vai ver de lá, a gente vai mostrar mais no final do vídeo depois, e essa aqui é a parte que vai na parede, então vocês podem notar que o chumbador aqui vai ser a parede, a peça vai apoiar aqui, vai ficar nessa posição, vai ficar invisível para quem vê de frente. E o detalhe como eu mencionei antes, também a gente utiliza de perfurar, faz perfuração ao longo do chumbador, quando a gente instala lá no local, a gente instala a bancada, a gente coloca parafusos, então ele fica também sendo um chumbador que ajuda para não ter rachaduras na peça, você sabe que madeira se move, então é mais uma garantia que o serviço vai ficar sem rachaduras, a prancha vai ficar bonita por mais tempo. Então está aqui pessoal, como vocês podem ver, essa é uma peça de um metro e oitenta, essa peça tem quatro chumbadores de cantoneira, é uma peça pesada, pesando em torno de uns cem quilos mais ou menos, então precisa de ser muito bem feito. Aqui pessoal, estão as ferramentas que a gente utiliza para fazer esse tipo de rebaixo. A gente precisa de um pedaço da própria cantoneira para a gente servir de medida, as nossas guias, o gabaritinho que a gente usa na tupia, outro para a serra, a tupia, metro, a serra e o esquadro. Ok pessoal? E os sargentos aqui para a gente prender as guias. A gente vai passar aqui pessoal, vou utilizar esse resto de prancha aqui, porque quando surgiram as dúvidas eu já havia feito esses rebaixos, então vou usar essa prancha aqui como demonstração, que vai servir como se fosse a bancada ali, o efeito vai ser o mesmo. Pessoal, então a gente já está aqui posicionado. Primeira coisa, definir o chumbador, a largura da sua cantoneira é importante. Primeiro passo, é simples demais, esquadro, isso aqui tem duas opções de ser feita. Se o chumbador já estiver instalado na parede, o ideal é que você coloque a peça lá e já risque onde você tem que fazer o rebaixo, porque se o chumbador já estiver instalado é um pouco complicado você mudar a posição dele. pedreiro. Mas se o chumbador não for instalado e o pedreiro vai seguir os rasgos que você já fez aqui, fica mais simples da gente trabalhar, fazer nossa parte do mercenaria. Então eu vou seguir o raciocínio que a gente vai fazer a bancada primeiro, antes do pedreiro chumbar na parede lá. Então, primeira coisa, a gente define o local do chumbador. Eu gosto de trabalhar no mínimo 10 cm da ponta. Então, logicamente, se eu faço 10 cm da ponta, eu venho aqui e vou medir os 10 cm, eu vou marcar. Com o próprio chumbador eu a coloco no esquadro. Sempre que a gente puder trabalhar no esquadro o serviço sai mais bacana. Feito isso eu faço a marcação aqui. Outra coisa importante, pessoal, para ficar o chumbador invisível, a gente não vai vazar esse rebaixo até na ponta. Então, dependendo da peça, a peça, eu trabalho com 5 cm, 4 cm da ponta da peça. Essa aqui eu vou trabalhar com 5 cm. Então, defini até o limite onde eu vou fazer o rebaixo. Então, está aqui definido o limite, está arriscado onde eu vou fazer o rebaixo. Próximo passo, instala as guias. As guias para tupir, tá, pessoal? Para fazer o rebaixo. A gente prende com sargento mesmo, bem mais prático. Cada um pode utilizar da forma que achar melhor, né? O primeiro risco eu marco a própria tupia, a distância da guia. Então, coloca a fresa no risco e a gente vai aproximar a base da tupia da guia aqui. E aí 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 Então, pessoal, já está regulado. A maçã tupi vai trabalhar dentro dessas duas guias aqui. É coisa muito simples de fazer. Então, vamos lá. Só antes de a gente fazer o corte, eu vou estar lembrando, somente uma passada do disco não é o suficiente para encaixar a cantoneira. Então, eu vou fazer duas passadas para a cantoneira descer livre dentro desse raso. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, fiz o primeiro corte. Como eu falei para vocês, a cantoneira não vai descer. Certo? Então, a gente vai jogar essa guia para fora um pouco, a conta de tirar só um disco aqui. É muito simples. Basta a gente alinhar novamente a guia aqui, o gabarito, e a gente joga mais ou menos apenas a espessura do disco para fora. O raso agora já ficou mais largo. E o chumbador vai descer aqui perfeitamente. Vocês podem ver aqui, já ficou retinho. Então, quem chegar de frente para a bancada não vai ver chumbador, vai ver somente a peça. Olha só. Ok? Nós vamos virar. Eu vou retirar aqui com esse pedaço de prancha. Vai dar para eu mostrar para vocês, simular uma bancada com ela. Vocês vão perceber que fica totalmente invisível o chumbador. O chumbador, então, ele deve ser colocado, a cantoneira, deve ser chumbado na parede nessa posição. Então, ele deve ser instalado nessa posição. Quando a gente chegar com a bancada lá, a gente entra com ele aqui. Olha, pessoal. Meio de improviso, mas para vocês entenderem como que fica. Então, para quem chega de frente, depois de aprofusado, tá, pessoal? Certinho? Quem chega de frente não vai ver esse chumbador. Vocês podem ver que ele fica todo embutido na peça. Depois de colocar no lugar ele é parafusado. Gravando esse vídeo aí, um vídeozinho rápido, para esclarecer algumas dúvidas aí que o pessoal teve, né? Porque viram aí o vídeo e não viram como foi fixada a bancada lá. A gente utiliza para prateleiro, como mencionei, para bancada de banheiro, para bancada de fogão, na cozinha, também utiliza. Tudo dessa forma. Toda prateleira suspensa que a pessoa não quer que apareça o chumbador ou não quer colocar a mão francesa, a gente utiliza esse recurso. Quem tiver gostado aí, que puder nos apoiar, se inscreva aí, deixa o like, ative o sininho. Se tiver dúvida também, pode deixar um comentário aí do que surgiu, do que não ficou claro no vídeo e a gente vai mostrar. Então um forte abraço a todos. E aí